Olá pessoal, eu sou o professor David Hacker, bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Nessa vídeo-aula eu vou estar mostrando a vocês como é que vocês podem estar instalando um programa sem que apareçam no ato da instalação programas indesejáveis que vocês não pediram para poder instalar e acabam instalando automaticamente. Então, é uma coisa bem simples, bem fácil, que basta vocês terem atenção e o cuidado redobrado quando vocês forem instalar algum programa. Antes eu quero mostrar para vocês o site do professor Neri, www.informaticom.com.br onde nesse site vocês vão encontrar muitas vídeo-aulas, são mais de 7 mil vídeo-aulas sobre linguagem de programação que vai desde Arduino, Java, Delphi, Python, Moodle, App Inventor, criação de sites, sistema de nota fiscal, muita coisa bacana pessoal. Inclusive aqui do lado vocês estão vendo fotos das palestras do professor, muita coisa legal que ele deu as palestras do Brasil inteiro, em muitos lugares do exterior, tá? Aqui as formas de pagamento que vocês podem estar adquirindo as vídeo-aulas, os depoimentos do aluno, como vocês podem entrar em contato, os preços da vídeo-aulas, e também seguir o professor no Twitter, no Facebook, no Youtube e no Picasa. Ou seja, várias alternativas para vocês poderem estar entrando em contato para adquirir as vídeo-aulas, tá ok? Muita coisa bacana nesse site pessoal. Então, vamos lá. Todo mundo conhece o compartimento de arquivos do torrent, né? Que vocês podem estar baixando arquivos de texto, músicas, vídeos e tudo mais. O torrent praticamente é a coqueluche nacional e internacional que todo mundo utiliza, né? Porém, quando você vai instalar o torrent, no ato da instalação, sempre parece aqueles programas indesejáveis que você acaba instalando sem querer no teu computador ou no teu notebook e você acaba sobrecarregando a memória com propaganda, assim, e ficando o computador lento. Então, vou mostrar aqui. Vou descarregar o torrent no Windows, tá? Pede para descarregar aqui no site. Vamos lá. Eu venho aqui e coloco na área de trabalho. O arquivo está aqui. Torrent. Pronto, já foi instalado. Então, vou minimizar aqui. E aqui está o torrent, certo? Então, sempre vocês procurem escanear o arquivo que vocês baixam para ver se tem vírus, tá? Como eu já tinha baixado anteriormente, esse aqui não tem vírus. Então, Vamos lá. Bem-vindo ao instalador do torrent. Então, vai baixar o software no computador. Próximo. Aqui são os termos de privacidade, que vocês sempre vão dar uma lidinha, mas nem todo mundo tem paciência para ler, mesmo porque muitas coisas estão em inglês. Mas, se puder, sempre dê uma lida. E, se você quiser voltar alguma coisa, você volta, ou então você se segue adiante. Aceitar. Aqui que está o principal, pessoal. Eu estou instalando o torrent, mas não estou instalando o bytefence, que é um ADOE que vem junto com o torrent. Então, a pessoa desavisada vai estar colocando aceitar e vai automaticamente estar instalando o bytefence, que para tirar depois é uma dor de cabeça muito grande. Então, o que você tem que fazer? As configurações, tá? Fechando aqui. Praticamente é isso. Quando vocês forem instalar o torrent, a pessoa toma muito cuidado com o que vocês forem estar instalando dentro de um... Porque, geralmente, quando vocês coloquem programas indesejados, para tirar depois é muito complicado. Então, como vocês viram aqui, o bytefence é um ADOE que fica dentro do torrent, assim como existe em outros ADOEs, em outros programas, que também fazem a mesma coisa que esse bytefence, tá ok? Então, cuidado extremo quando vocês forem estar instalando algum programa, para que ele possa vir junto com o programa que vocês querem instalar, alguma coisa que vocês não desejem, tá ok? Certo, pessoal? Só tomar muito cuidado, prestar bastante atenção no ato da instalação e colocar, ignorar, em vez de aceitar, porque às vezes isso pode passar despercebido. Até comigo já aconteceu isso, tá ok, pessoal? Por essa aula é só. Um grande abraço. Tchau.